Azeite no xiló E quarta-feira e também tem um camarão na póbora Depois se apaixonar pela batida do lugar Ah, melhor Garçom de borboleta, escrito a giz na tabuleta Mocotó Azeite no xiló, pimenta fresca no popó Abre e pira no balcão de marmora Dentro do pirão, uma curta e um azulão É feijoada desenhando o sábado O círculo brasileiro é no domingo e quarta-feira E também tem um camarão na póbora Depois se apaixonar pela batida do lugar Ah, melhor Garçom de borboleta, escrito a giz na tabuleta Mocotó Frango com quiabo, um cabrito temperado É de se ajudo e guiar No caldo do ensopado, um lagarto fatiado É de fazer chorar Deu muitos corações No pirajá das ilusões Lamas e Luís Adonis nos piéis Nis e baiado de pastéis Sou feliz Azeite no xiló, pimenta fresca no popó Abre e pira no balcão de marmora Dentro do pirão, uma curta e um azulão É feijoada desenhando o sábado O círculo brasileiro é no domingo e quarta-feira E também tem um camarão na póbora Depois se apaixonar pela batida do lugar Ah, melhor Garçom de borboleta, escrito a giz na tabuleta Mocotó Frango com quiabo, um cabrito temperado É de se ajoelhar No caldo do ensopado, um lagarto fatiado É de fazer chorar Deu muitos corações No pirajá das ilusões Lamas e Luís Adonis nos piéis Nis e baiado de pastéis Sou feliz Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Feito com coradas, caprichadas, malaguetas Vem ser vindo Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Virada paulista, uma isca lisboeta Vem ser vindo Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Dozes de sardinhas, caranguejos, caranguejas Vem ser vindo Deixo o cardápio aí Isso que eu vou pedir Pra finalizar Aceito a dica do Jaguar Vou dormir Dozes de sardinhas, caranguejos, caranguejos, caranguejos Dozes de sardinhas, caranguejos, caranguejos